O que mais a gente pode falar, Márcia? Que você ia falar do anel? Vocês que sabem, ó... É legal de anel, porque eu nunca sei onde colocar, então já me fala que eu vou... Vamos lá? Vamos. Você sabia que os anéis são considerados mais do que o acessório? Eles são pura energia nos seus dedos. Acredite, eles têm força. Eles potencializam as energias. Um anel aqui no mindinho está associado à capacidade de comunicação. E é o dindinho. Então você quer ganhar dinheiro e se comunicar melhor? Anel no mindinho. Que às vezes incomoda aqui, né? Fica caindo. Mas por isso que antigamente, eu me lembro disso, pedra rubi os homens usavam, lembra? A pedra vermelha que meu pai usava antigamente. É dinheiro, é poder de comunicação. Eu acho super legal. O citrino vai trazer dinheiro também. Então é um anel, pode ser tanto dourado como prateado, mas ele com citrino ou rubi... Citrino é o amarelo, né? É, dá pra trazer muito dinheiro. O anel anelar, que é o anel do casamento, é o anel ligado à sua emoção, ao seu coração. Não é à toa que a aliança é aqui. Esse dedo é o dedo da emoção. Então, pode ser de quartzo rosa ou granada. Quartzo rosa vai trazer amor pra você. Mas, independente da mão? Independente da mão. Tá. Tá? Você quer um namorado, faça um anelzinho de quartzo rosa e coloca no anelar pra ele vir, tá? É maravilhoso. Dedo médio, aquele, né? Você que quer a tua vida espiritual aqui. Use o anel dourado com uma pedra de ametista. Sabe a lilás? Maravilhoso. Isso vai fortalecer a sua conexão com Deus. Então, é o dedo da espiritualidade. A pedra é ametista. Eu adoro, né? Dedo indicador. Você que tem dificuldade em falar não. Você não consegue falar não, né? Use um anel dourado aqui. Sabe o que é olho de tigre? Uma pedra? Não. É lindo. É uma pedra marrom, parecendo um olho de tigre. Diamante ou quarto fumê. Sabe, uma pedra de quarto fumê aqui, você vai aprender a dizer não. Isso é legal. Polegar. Cuidado. Cuidado com o anel aqui, hein? Eles podem filtrar a tua energia e você passar até a ter energia baixa. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto de anel nesse dedo, que pra mim, todos os reis e os déspotas usavam o anel aqui. É uma péssima impressão. Então, nada contra, mas eu não indico usar anel nesse dedo. Gostaram? Cento e sessenta mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas.